E aí pessoal, eu sou o Osmar e está começando mais um História do Brasil. E nesta videoaula de hoje, nós iremos falar sobre o curto governo de Delfim Moreira, que durou apenas oito meses, de 1918 até 1919. E sobre o seu governo, nós destacaremos as greves operárias. Na nossa videoaula anterior, nós vimos que quem assumiu o lugar de Wenceslau Brás foi o ex-presidente Rodrigues Alves, porém ele faleceu antes de assumir o mandato. Então, vamos lá. Segundo a Constituição de 1891, Delfim Moreira deveria assumir o poder até a convocação de novas eleições. Uma das primeiras medidas adotadas por ele foi o aumento das taxas alfandegárias e a diminuição dos gastos públicos. As greves operárias se tornaram frequentes durante o seu governo. E o governo reprimiu fortemente todas as manifestações e também fechou diversos sindicatos trabalhistas. Delfim Moreira extinguiu a União dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Ele acreditava que as greves eram danosas à ordem pública e que a repressão policial era necessária. Depois de oito meses de governo, novas eleições foram organizadas e o paraibano Epitácio Pessoa foi eleito presidente da república. Bom pessoal, chegamos ao fim. Vamos agora para um pequeno resumo. Delfim Moreira deveria ficar no poder até a realização de uma outra eleição. As principais medidas adotadas pelo presidente foi o aumento das taxas alfandegárias, a diminuição dos gastos públicos, repressão às manifestações, fechamento de sindicatos e a extinção da União dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Em 1919, depois de oito meses, foi realizada uma nova eleição e Epitácio Pessoa foi eleito presidente da república. Bom pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado por assistir o vídeo e não se esqueçam de inscrever nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, o seu like e siga a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri